Hoje, na quarentena divertida do violúdico, vou ensinar a vocês como fazer um morcego que mexe as asas. Uma lúmia colorida, enrolada numa fita de cetim, de repente me olhou, é o fim, me chamou e fez assim pra mim. Eu vi uma lúmia colorida, enrolada numa fita de cetim, de repente me olhou, é o fim, me chamou e fez assim pra mim. Eu vi uma lúmia colorida, enrolada numa fita de cetim, de repente me olhou, é o fim, me chamou e fez assim pra mim. Me chamou e fez assim pra mim. Me chamou e fez assim pra mim. Eu quero que não tem mão. Só mora na imaginação. Você é o fantasma, eu não tenho medo não. Eu não acredito em assombração. Vamos brincar, vamos curtir, vamos voar, sair por aí. Vamos brincar, nos divertir, vamos voar, sair por aí. E aí, curtiu? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. É o fantasma, é o fantasma, é o fantasma, é o brincalhão, que não tem pé, que não tem mão. Só mora na imaginação. E não tem pé, que não tem mão. Só mora na imaginação. Só mora na imaginação. Só mora na imaginação.